Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Hoje eu vou responder uma pergunta que sempre me fazem aqui no canal. Professor, qual a melhor Bíblia de estudo? Eu trouxe para vocês algumas delas aqui para te mostrar e fazer uma comparação. Então vem comigo, chegou a hora de Teologar. Muito bem pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teologar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like para a gente e ative o sininho para você ser avisado de quando sai um conteúdo novo. Se você ainda não se inscreveu em nosso curso e você quer aprender mais sobre a Bíblia, na descrição desse vídeo tem um link, você clica lá e você vai estudar com a gente, você vai se aprofundar nas Escrituras Sagradas. Bom, eu trouxe aqui algumas Bíblias hoje para responder uma pergunta que sempre me fazem no canal. Professor, qual a melhor Bíblia de estudo? Primeiramente eu vou mostrar algumas delas rapidamente aqui para não ficar muito longo o vídeo e no final eu vou responder qual a melhor Bíblia, tá bom? Qual a melhor Bíblia de estudo? Trouxe aqui essa primeira, que é a Bíblia que eu mais uso, eu utilizo essa Bíblia, a Bíblia Shed. Desde que eu fui ordenado pastor, né, sei lá, 17 anos atrás eu já utilizava essa Bíblia aqui. Então eu sei até geograficamente onde é que está alguns textos. Então me acostumei com ela e estou com ela, né, não com essa aqui que eu já troquei umas 4 ou 5 vezes, porque ela vai desgastando, né, vai caindo página, te dá para alguém, perdi uma numa igreja uma vez. Então essa é a 4ª Shed que eu tenho, essa aqui eu ganhei do pastor Dagoberto, que me deu, e eu utilizo ela há 17 anos. Está uma Bíblia muito boa, com um rodapé muito bom. Professor, o que é rodapé? Rodapé são os comentários do texto e os comentários do Shed são muito bons, né? A coluna do meio também é muito boa, a coluna do meio é a concordância, que vai levar você de um versículo para outro com o mesmo sentido, né? É uma Bíblia fácil de manusear, eu utilizo essa Bíblia há bastante tempo. A versão dela é a Revista e Atualizada, Revista e Atualizada. Eu vou gravar um vídeo próximo para falar sobre as versões, tá? Mas hoje eu vou falar sobre as Bíblias de estudo. Essa Bíblia aqui é a Bíblia em ordem cronológica da Editora Vida. O que essa Bíblia traz? Ela traz os textos numa possível ordem cronológica, tá? Do que aconteceu na história. Então, ah, eu quero ler a Bíblia de forma cronológica, numa linha do tempo. Porque a gente sabe que a Bíblia não está dividida em ordem cronológica, né? Ela está dividida em Pentateuco, História, Poesia, Profetas Maiores e Profetas Menores, Evangelhos, História, Epístolas e Profecia. Essa é a divisão da Bíblia. Agora, essa Bíblia, ela não vai dividir assim. Ela vai colocar os textos na ordem dos acontecimentos, tá? Alguns vão pensar assim, ah, então é muito fácil de ler, quero uma Bíblia dessa. Não é fácil de ler. Essa Bíblia é para estudar. Você lê o texto numa Bíblia normal e aí você quer saber aonde que esse texto se encaixa na história ou de Israel ou na história da igreja. Aí você vai numa Bíblia cronológica para você aprender. Não é fácil de ler assim, como se fosse um livro de romance qualquer, porque está em ordem cronológica. Não é fácil. Você leia um texto e depois vem aqui só para estudar sobre esse texto. Essa aqui está na versão NVI da Editora Vida, tá bom? Da Editora Vida, versão NVI. Essa aqui também é uma Bíblia bem antiga. Os mais antigos vão lembrar. Está até desgastado aqui, não vai dar para ler o nome, mas é a Bíblia Thompson, tá? Se eu não me engano, a versão dela é a Almeida Edição Contemporânea, tá? Ela é bem grossinha, né? E ela tem uma excelente concordância bíblica, uma concordância temática. Professor, o que é concordância temática? É a concordância que você escolhe uma palavra, por exemplo, você pega a palavra amém. Então vai ter 50 versículos com a palavra amém. Para você fazer um estudo sobre a palavra amém, sobre a palavra amor, sobre a palavra repouso, você quer estudar uma concordância, a Bíblia Thompson é muito boa. A linguagem dela é bem antiga, né? Então não se enquadra muito com a nossa linguagem de hoje, mas ela é boa para estudar, tá? Essa aqui eu peguei da minha esposa só para gravar o vídeo aqui para vocês, mas é uma Bíblia boa também, que é a Bíblia da mulher, tá? O que é a Bíblia da mulher, né? Nesta Bíblia, cada vez que aparece um personagem feminino, uma mulher na Bíblia, ela traz um devocional, um estudo sobre essa mulher da Bíblia, né? Então é especificamente para mulheres, tá? A Bíblia boa tem um rodapé interessante também e está na versão revista atualizada. Minha esposa usa essa daqui e usa também essa daqui, que também é uma Bíblia da mulher, cujo título é a verdadeira identidade, a palavra de Deus para a mulher de hoje, né? É uma Bíblia da mulher também, com o mesmo detalhe, né? Citando as mulheres da Bíblia, com o estudo das mulheres da Bíblia, com devocionais também. Aqui, tá vendo? A minha esposa coloca os marcadores quando ela está fazendo o estudo que ela quer fazer. Mas a diferença dessa aqui, para essa aqui, é que essa aqui, ela tem a versão revista e atualizada. E essa aqui, ó, dá uma olhada nessa aliança que tem aqui, né? É a nova Almeida atualizada, tá? É a atualização desta versão aqui, tá? Atualização na língua, né? A Bíblia não precisa ser atualizada, é a atualização na linguagem para a gente entender melhor, tá? Eu vou gravar o próximo vídeo para falar sobre essas versões. Então, se prepare no próximo vídeo aqui do Teu Logar, tá? Essa Bíblia aqui é a Bíblia da versão Almeida século XXI, tá? É a Bíblia brasileira de estudo. Eu ganhei essa aqui do professor Luiz Saião, né? Que me deu de presente. Uma Bíblia muito boa, muito linda, gosto muito dela. Ela fica sempre no cenário aqui do Teu Logar. Tem uma linguagem muito fácil de ler. Ele estava comentando comigo sobre a NVI, né? A NVI, que é uma versão mais moderna. Muitas pessoas tradicionais não conseguem utilizar a NVI. Então, Almeida século XXI foi criada para tentar atingir esse público. Aqueles tradicionais que querem migrar para uma nova versão. Mas a NVI ainda é muito moderna. Então, Almeida século XXI caiu para isso daí, tá? Tem um rodapé legal também. Gostei bastante dessa Bíblia, tá? Essa Bíblia aqui é a Bíblia NAA, tá? O que é NAA? Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada, da SBB. Uma Bíblia grossa, uma Bíblia boa, irmãos. Uma linguagem muito legal, muito legal. Eu estou migrando aos poucos da Bíblia Shed, que eu utilizo há 17 anos, para essa Bíblia aqui. Principalmente para essa linguagem, da Revista Atualizada para a NAA, né? Uma linguagem muito melhor, uma linguagem mais fácil de se entender. Não é fácil migrar, viu? Pastores e líderes que já utilizam outras Bíblias, né? Para poder fazer os estudos. Não é fácil migrar de uma versão para outra. Mas eu estou me esforçando para migrar para essa aqui, porque ela fica mais gostosa, para a igreja entender, né? Ela conserta algumas coisas que no próximo vídeo aqui do Teologar eu vou mostrar, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar para você. Os temas que ela traz, os rodapés, os estudos são muito profundos. Eu gostei demais desta Bíblia aqui, tá bom? Muito mesmo. Essa outra Bíblia que eu tenho é uma Bíblia lindíssima e interessantíssima. Essa Bíblia é uma Bíblia arqueológica da Editora Vida, na versão NVI, tá? Uma Bíblia colorida, se você abrir aqui ela é muito colorida, tem imagens aqui de arqueologia, peguei uma página, não sei se vai dar para ver aí, mas toda vez que você passa por um texto em que tem um achado arqueológico ou algum indício arqueológico, o texto vai estar junto com a imagem, junto com a pesquisa arqueológica. Então se você quiser saber mais sobre arqueologia, você vai comprar essa Bíblia aqui, tá? Vou responder duas perguntas agora. Primeiro, qual que é a melhor Bíblia de estudo? E segundo, qual que eu recomendo para você comprar, tá? Ou para você ter, para você estudar. Primeiro, qual a melhor Bíblia de estudo? É aquela que você realmente precisa estudar, tá? Essa é a resposta. Por exemplo, eu quero estudar sobre a mulher na Bíblia, compre uma Bíblia da mulher. Eu quero estudar o pano de fundo da Bíblia, saber qual a ordem cronológica, o que estava acontecendo na história quando você olha nesse texto, compre uma Bíblia cronológica. Eu quero saber sobre a arqueologia da Bíblia, compre uma Bíblia arqueológica. As Bíblias, elas têm o seu foco, a arqueológica tem o foco na arqueologia. Aí eu quero estudar sobre a apologética. Compre uma Bíblia apologética. O foco dela, o rodapé dela, a coluna dela, a concordância dela vai ser no foco de apologética. Essa vai ser no foco de arqueologia, aquela de cronologia. As que tem, como a NA, que eu mostrei, a Shed, que eu mostrei e muitas outras, tem apenas o rodapé, uma concordância, uma coluna no meio, né? Que ela vai trazer um estudo mais amplo das coisas. Então, não tem uma Bíblia melhor e uma pior. Tem Bíblias que vão trazer um foco diferente da outra. Então, você tem que escolher qual foco você quer. Ah, professor, eu não quero me aprofundar em nenhum texto. Não quero ser um arqueólogo ou um apologista. Eu quero saber de tudo. Qual a melhor Bíblia que eu posso saber de tudo? Aí eu recomendo para você esta daqui. Então, essa, na minha opinião, é uma das melhores Bíblias que já lançaram aqui no Brasil. Essa Bíblia NA. Não estou ganhando nada por isso. Não tem na loja do Teologar. Você só vai encontrar na internet. Não estou fazendo propaganda aqui para vender Bíblia, né? Nós tiramos as Bíblias da loja do Teologar. A gente só vende livros hoje, né? Então, se você quiser comprar uma Bíblia muito boa, eu recomendo essa NA. A versão está muito legal. É um gosto pessoal, tá? Não é que assim, essa é a melhor, né? Não é que é a melhor. É que é a que eu gosto mais. Tem gente que vai gostar mais, sei lá, da Thompson. Tem gente que gosta da Thompson, né? Tem gente que gosta de usar a versão revista e corrigida. Aquela bem antiga. Vou falar isso no próximo vídeo. Não, eu gosto de usar uma bem moderna, a NTLH, tal. Nenhuma dessas vai servir. Então, o que você deve fazer na hora de você comprar uma Bíblia? Você veja que foco você quer ter. Você quer ter um foco amplo? Compre uma Shed, compre uma de estudo de Almeida, Almeida. Compre uma de estudo da NVT. Compre essa de estudo aqui. Compre a do século XXI. Essas são com estudos gerais, né? Com estudos gerais. E não foco, né? Como eu falei pra você, da arqueológica. O foco aqui é em arqueologia. Eu trouxe mais uma aqui pra você. Que na verdade não é uma Bíblia, tá? Essa aqui é a versão tradução do novo mundo. Das testemunhas de Jeová. Isso não é uma Bíblia, tá, irmão? Isso aqui não é uma Bíblia. É uma adulteração do texto. É uma forçação de barra, né? A crescimos, a decréscimos, a alterações do sentido do texto pra poder dar base às doutrinas das testemunhas de Jeová. Então, tradução do novo mundo não é Bíblia, tá? Não é Bíblia. É alguma coisa que tentaram fazer pra poder dar base à doutrina das testemunhas de Jeová. Tá bom? Então, eu tentei aqui mostrar pra você um pouquinho das Bíblias. Não sei se eu ajudei, se eu atrapalhei, né? De repente você pensou assim, ah, agora eu fiquei mais confuso de qual comprar. Compre várias. Eu, quando eu vou estudar, eu leio em uma, leio em outra, vejo uma versão da King James, dou uma lida em todas as versões pra ver, leio o rodapé de uma, leio o rodapé da outra, e assim você vai tendo um estudo mais profundo, tá bom? E depois você vai ver qual que você gosta mais. Não quer demais você ter Bíblia, né? Tem um professor amigo meu, o professor Ignaldo, que ele diz o seguinte, qual a melhor Bíblia? É aquela que você lê. Qual a melhor Bíblia de estudo? É aquela que realmente você estuda. Porque não adianta você ter uma Bíblia aberta no Salmo 23, lá na sua televisão, no seu rack, pra espantar mal os espíritos. Isso não vai adiantar, né? No Salmo 91. Você precisa ler, entender, examinar, praticar e viver toda a palavra de Deus. Tá bom? Espero ter sido bom pra você esse vídeo. Se foi bom, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal, faça o nosso curso sobre a Bíblia, pra você aprender muito mais sobre essas coisas, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa. E se você quer estudar, tem o lugar.